Boa tarde a todos. Eu, Vivian Pamela Viviane de Castro, na qualidade de mestre de cerimônia, dou início à solenidade de outorga do título de professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a professora doutora Anitta Vaingot-Novinsky. Para compor a mesa, inicialmente convidamos Professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Professora doutora Sara Albieri, vice-chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor Jacó Ginsberg, professor emérito da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Professora doutora Maria Luísa Tutti Carneiro, docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Aplausos 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 Passamos a palavra ao professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Passamos a palavra à senhora Rosângela Duarte Vicente, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para a leitura do termo oficial de outorga do título. Senhora Rosângela Duarte Vicente, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que fará a leitura do termo oficial de outorga do título. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A professora Anitta Novinz, que eu conheci quando era ainda estudante de ciências sociais, porque eu frequentei a casa dela com o meu marido, que já era professor da história, professor Jobson Arruda, e ela sempre foi uma figura que eu apreciei muitíssimo. Primeiro porque ela é uma pessoa muito acolhedora, depois porque a casa dela era um ambiente de encontros, ela fazia aqueles jantares, e de debates intelectuais sempre muito inteligentes, pessoas de fora, historiadores de fora, não só historiadores, intelectuais que ela recebia aqui do Brasil, junto com intelectuais do exterior, sobretudo portugueses e franceses, mas não só. E ela sempre foi uma mulher muito elegante, tinha uma recepção elegante, mas isso não era o motivo do encontro. O motivo do encontro era sempre tratar das questões da vida intelectual. Embora eu fosse muito jovem, embora ela já fosse uma pesquisadora de nome, sobretudo na área dos estudos sobre inquisição, que em larga medida, ela foi pioneira no Brasil, mas em larga medida ela renovou esses estudos, ela tinha por mim sempre muito afeto e muita consideração. Então eu jamais me esqueci disso, me esqueci desse ambiente intelectual, era um encontro inteligente, na qual se conversava sobre história, naturalmente, mas sobre filosofia, sobre literatura, enfim, sobre a vida intelectual. E com o decorrer dos anos, nós fomos estreitando mais as nossas relações e o que eu disse aquele dia foi que quando a gente é mulher acadêmica e começa a vida acadêmica, intelectual, a gente sempre lida com alguns modelos, mudou bastante, mas nunca é muito fácil, mudou bastante, mudou bastante, mas nunca é muito fácil. É sempre muito complicada e a Anitta era um modelo para mim, porque além de ser uma mulher muito versada em vários campos, era sempre cultivou essa coisa da sociabilidade, da delicadeza do trato, das boas maneiras, e eu sempre gostei disso. Para os cumprimentos, passamos a palavra à professora doutora Sara Obieri, vice-chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. A excelência de sua contribuição ao ensino, à pesquisa e à cultura acadêmica é reconhecida hoje em justa homenagem, a qual reúne colegas, alunos e amigos, na certeza da continuidade de sua valiosa colaboração com a cultura acadêmica. Para a saudação, passamos a palavra ao professor doutor Jacob Ginzburg, professor emérito da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Bom, participar dessa sessão em que a Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas confere o título de professor emérito à doutora Anitta Novinsky é para mim uma honra pela oportunidade que me é dada de externar meu respeito e minha admiração pelo trabalho científico e pela atuação acadêmica de uma mulher lutadora, cuja fibra e denodo vi sempre reiterados ao longo de um convívio de mais de 50 anos. Creio, entretanto, que se deva ressaltar aqui, além da força de caráter dessa personalidade, bem como dos méritos de sua carreira de docente e pesquisadora, a qualidade da contribuição que seu labor trouxe e traz desde que o professor Lodival Gomes Machado, no fim dos anos de 1940, a incentivou a ingressar nessa via. Não sou historiador nem especialista em pesquisas de fontes primárias. Parece-me, contudo, ser verdade em conteste que o caminho trilhado por Anitta Novinsky em seu campo específico chama a atenção pela infatigável dedicação e coerência de propósitos em conjunto com a atualizada instrumentação crítica que lhe permitiram reunir um dos mais providos corpos de dados documentais que tenham notícia no Brasil sobre um tema que envolve quatro séculos de história judaica e portuguesa e seus desdobramentos em nosso país. É o capítulo em que, sob a capa de um santo ofício, se instala, primeiro na Espanha e depois em Portugal, uma instituição religiosa que, no decurso de quase meio milênio, subsistirá, alimentada em sua ação política, econômica e social, por um nutriente de discriminação e ódio gerado em seu próprio ventre, um marranismo produzido nas fogueiras dos altos de pé. Este foco de investigação, fundamentado na busca e na decodificação dos registros preservados na Torre do Tombo e em outros arquivos, estudados e interpretados à luz da bibliografia específica e das modernas revisões e cotejos historiográficos e historiosóficos, encontrou expressão em monografias como Cristãos Novos na Bahia e em larga messe de artigos, ensaios e capítulos de livros editados em revistas e coletâneas sobre o tema. Publicados no Brasil e no exterior, inventariam os dados, procuram reintegrá-los em sua temporalidade, tramando-os com rigor por informações objetivas, submetidas a crivos comprobatórios e discutidas com independência de pensamento. Pelo desassombro com que desafiam concepções tradicionais firmadas, revelam a convocação de uma causa e, se me permitem a licença, a postura de um espírito heterodoxo às voltas com heterodoxias. Com efeito de sua formação em filosofia e psicologia, a fora-história, Anitta Novinsky reteve o estímulo, ou, se se quiser, a tentação, de ir sempre além dos horizontes prescritos, o que a levou, no caso, a explorar as sugestões da nova história. Assim, recusando-se a considerar o fenômeno do marranismo sob a ótica de uma exclusiva nucleação religiosa, nacional e ou ética, ainda que distinguindo e valorizando sua singularidade social-cultural, submeteu-o a uma leitura mais inclusiva no seu âmbito relacional, contrapondo-a à versão dominante na história oficial judaica e europeia. A microanálise com que a historiografia renovadora vem retirando das sombras e perfilando as feições, os comportamentos e os papéis dos grupos historicamente marginalizados teve forte ressonância na conceituação que a nossa homenageada adota e defende. O seu ponto de vista apresenta múltiplas e complexas articulações, mas, sem querer simplificá-lo, penso que se possa traduzir o cerne de sua tese em uma de suas formulações. Aspas. O fenômeno, o marranismo, inclui vários tipos de comportamento e não pode ser compreendido no estreito sentido de cripto-judaísmo. Ele deve ser considerado em um amplo contexto, ou seja, o marrano representa a condição universal a miúde inconsciente de homens removidos das sociedades em que viveram. O marrano é um homem que vive em um mundo sem pertencer a ele. Em Marranos and Inquisition, edição de Paolo Bernardini e Norman Flaring, página 226. Pode-se vislumbrar aí, no modo de ser e de pensar desse sujeito histórico e de sua problematização, a silhueta sartreana do homem moderno e de sua condição, da situação do homem no homem em situação. É claro que, ainda assim, não caberia desligá-lo da história dos oprimidos, como Walter Benjamin propõe. Mas, Anitta Novinsky nega-se a encarar o marrano como uma categoria abstrata, à mercê de manipulações ideológicas. Sem deixar de lado o seu envolvimento contextual, isto é, a relação dialética entre o que constitui ontologicamente o eu real e o outro, o oprimido e o opressor, no processo histórico, a historiadora busca o lastreamento de dados concretos, inclusive personalizados, nas figuras das vítimas identificadas, ou seja, conjuga os resultados de suas pesquisas de fontes a uma aguda crítica dos eventos, de seus faltores e das mentalidades em confronto. Sem levar adiante a discussão desse problema, ao qual me falta competência, devo assinalar que essa maneira de colocar-se conduz a pesquisadora, mesmo sem os préstimos de saltos qualitativos, diretamente do coração do passado para o coração do presente. Não se pode, pois, taxá-la de parcial ou de unilateral quando traz à tona o íntimo vínculo entre os preconceitos, as marginalizações, as demonizações e os ódios irracionais, entrelaçados aos jogos dos interesses econômicos e políticos, dos conflitos de classe e dos compromissos de Estado no fenômeno inquisitorial e as manifestações nazifascistas, totalitárias, neonazistas e os fanatismos fóbicos. São realidades que a induzem a alertar-nos sobre o poder de persistência e os perigos dessas posturas ideológicas e comportamentos irracionais, não apenas nos fatos acontecidos ontem ou que poderão acontecer amanhã ou mais tarde, no futuro, porém nos que acontecem hoje, aqui e agora. É evidente que o alcance do pensamento e da obra de Danita Nowinski constitui parte importante, mas de modo algum esgota a folha de serviços que calciona o reconhecimento que a presente autorga e lhe faz. pois, antes de mais nada, ela inclui, como é dever de um docente desta universidade, o dedicado Ministério de Aulas nos cursos de graduação, pós-graduação e o trabalho de orientação que contribuiu para a formação de uma plena de professores e pesquisadores cuja atuação se faz notar no ensino, na pesquisa e na produção acadêmica no Departamento de História e em outras instituições universitárias. Mas, neste currículo, tem lugar não menos proeminente, sem dúvida, as preleções e conferências ministradas a convite de prestigiosas universidades do exterior e nacionais, como a Brown University, o Collège de France, a Universidade Hebraica de Jerusalém, a Universidade Vazeda de Tóquio, entre outras. São tentos de uma vida de professor em que o exercício intenso e extenso do magistério não faz o chamado da participação social e cultural no círculo específico de seus estudos e interesses na academia e na sociedade. Em um engajamento que se traduziu na intervenção em conclaves e simpósios na promoção de relevantes congressos sobre a Inquisição, Cristãos Novos e a História Ibero-Americana efetuados em São Paulo sob a sua direção, sobreleva seu papel vital no fim dos anos 60 para a formação nesta universidade do primeiro centro de estudos judaicos do Brasil e, se não me engano, da América do Sul. Igual poder de iniciativa evidenciou-se no projeto e na lida que deu realidade ao Laboratório de Estudos da Intolerância. No meu entendimento, ele plasma, na forma de um órgão pulsante do planejado Museu da Tolerância, o significado mais intrínseco de uma linha de investigação e da carreira de uma vida de escola a ela consagrada. O resguardo que proporciona a um acervo que já reuniu em sua biblioteca 10 mil volumes sobre intolerância religiosa, política e cultural, e um arquivo de 100 mil microfilmes doados em grande parte pela idealizadora e a realizadora do lei, destina-se, para além da preservação museológica, a servir de centro dinâmico e instrumental, não só para novas gerações de estudantes e pesquisadores, como foco de uma viva interação com a comunidade mais ampla e para a sua tomada de consciência de uma problemática que vem afringindo-a no curso da história. Não há aqui um momento nem um lugar para multiplicar esta mise au point de realizações e qualificações da historiadora, a qual, diga-se passagem, em meio das obrigações docentes e das injunções da pesquisa, não descurou de sua vida e de sua família, devotando-lhes um desvelo não menor. Como obteve tempo para tanto, só ela é senhora desse segredo que, por vezes, se entremostra no clima de seus encontros com colegas e amigos e sempre se faz sentir nas cordiais e elegantes recepções que Anitta e Maurício Novinsky ofereciam. Mas o preito que se presta aqui é sem dúvida a professora do Departamento de História dessa faculdade. Tentei esboçar em algumas palavras os méritos pessoais e científicos que justificam plenamente essa honrosa titulação. Contudo, não devo separá-los do contexto em que puderam medrar. Não me refiro apenas ao apoio deste ou daquele mestre ou à sábia compreensão deste ou daquele mentor, mas à força motora da atividade acadêmica e os princípios que a acionam nas universidades que são dignas desse nome, como é, por certo, a Universidade de São Paulo. Portanto, ao distinguir a doutora Anitta Novinsky, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e seu departamento de História ressaltam a vigência em seu ímã do espírito que a anima o valor do mérito. Presentes aqui para homenageá-la. Com a minha saudação, Anitta, a você como uma referência para todos nós. É com muita alegria que neste dia 27 de março de 2015 nos reunimos neste Salão Nobre para homenagear uma das mais importantes docentes da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas. Anitta Weingort Novinsky. Professora, historiadora, filósofa, tornou-se para nós um exemplo de pesquisadora incansável, colega, amiga, mãe, mãe acadêmica e também avó. Estas são as primeiras palavras que nos ocorrem para identificar a professora doutora Anitta Novinsky. No entanto, como vocês sabem que conhecem muito de perto Anitta e muito mais. Sua trajetória acadêmica, justamente reconhecida hoje pela academia como autóloga do título de professora emérita, identifica-se com um conjunto de valores tão caros a nós neste século XXI. Justiça, ética e direitos humanos. Contestadora da intolerância e do antissemitismo em particular, transformou seus estudos sobre inquisição, marranismo e racismo em liberos defensores do direito à vida e da liberdade de expressão como direitos fundamentais do homem e da mulher. A Anitta sempre carregou a bandeira a favor da mulher. Como discípula de João Cruz Costa, seu mestre de filosofia na USP, Anitta sempre nos repetia e ainda repete ao se referir aos horrores e à violência sem limites praticados pela educação e pelo nazismo. Aspas. Vocês, meus alunos, não têm o direito de não querer saber. Vocês têm que saber. É sobre essa luz que se formou ao longo destes anos o que eu chamo de escola Novinsky, da qual tem a honra de participar como historiadora, colega, amiga formada por Anitta. assim como todos os seus orientandos aqui presentes. Assumimos como missão preservar o seu legado. Um dos mais importantes acervos sobre inquisição e questões novos no Brasil, como já citou aqui o professor Lindsberg, além de multiplicar os seus ensinamentos que, de forma multidisciplinar, nos orientam a pesquisar e avaliar a história dos excluídos como forma de denúncia, atentando sobre os limites a que chegou a bestialidade humana. A cada encontro com a professora Anitta somos sempre contagiados por sua retórica de mestra e mulher sensível, irreverente, atualizada e crítica. Uma intelectual antenada com as novidades promovidas pelos mais importantes centros pensantes da Europa, América e Israel. Como pesquisadora, revolucionou os estudos históricos e a historiografia brasileira ao introduzir os estudos de mentalidade e sobre a inquisição na Universidade de São Paulo em 1970. Movida por valores universais, Anitta Novins continua a nos instigar e a todos os seus jovens alunos a pensar diariamente a sociedade de forma crítica como estratégia para evitar a reincidência da barbárie. Barbárie é essa analisada em seus textos. Ora sobre o prisma do marranismo enquanto fenômeno social e político. Ora sobre o viés da intolerância e dos direitos humanos. Seus escritos são hoje para nós, historiadores da Inquisição no Brasil, do racismo, dos regimes totalitários e autoritários, um modelo teórico que nos oferece parâmetros para reavaliarmos o papel das instituições que em nome da fé ou da segurança nacional promoveram e ainda promovem o ódio e a violência sem limites. Seus conhecimentos, Anitta, nos ensinam a pensar a barbárie como um dos mecanismos que fazem dos homens monstros. Assim, enfatizamos no livro organizado em sua homenagem ao lado da minha querida amiga Lina Borenstein em novembro de 2002. Ensaios sobre a intolerância e inquisição marranismo e antissemitismo publicado pelo editor Humanitas na época em parceria com o Lei. Laboratório idealizado para abrigar seus arquivos e promover os seus conhecimentos proposta hoje que assumimos todo o seu grupo através do Leer nesta última semana com a implantação e eu divulgo aqui de um núcleo de estudos sobre intolerância coordenado pela professora Anitta e que abriga agora os seus novos e antigos projetos. Anitta Novinz que é incansável em todos os sentidos. Sua dinâmica de pesquisador irreverente e metódica sua postura de mulher sábia e culta nos remete à capacidade de renascer sempre criando mundos novos para avaliar preconceitos seculares e nos ajudar a compreender o ser humano tão difícil nos dias atuais. Seus conhecimentos e produção acadêmica atualizados dia a dia nos instigam a reavaliar a história do Brasil sob o prisma de uma sociedade marrana pluralista cujo legado vem sendo revelado pelos seus mais recentes estudos sobre marranismo em Portugal e no Brasil sobre Padre Antônio Vieira diante da Inquisição e dos Bandeirantes cristãos novos nos tempos coloniais. A cada descoberta Anitta Novinz que recria textos e vive com paixão os seus personagens que como ela mesma diz podem povoar cenários e diálogos de filmes reveladores de segredos até então ocultos pelas versões oficiais da história. Ao tirar do anonimato homens e mulheres cristãs novas perseguidas pela Inquisição Anitta e os seus discípulos que compõem hoje ao meu ver a escola Novinz cumprem com o papel atribuído ao historiador identificado com os problemas do seu tempo de produzir novos conhecimentos e nos ajudar a compreender o presente com os olhos no passado vislumbrando um futuro melhor para as novas gerações. Esta é Anitta Novinz uma mulher plena justa e inovadora e é com muita honra Anitta que hoje nesse salão nobre da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas participamos desta homenagem que a academia promove em reconhecimento ao seu mérito indiscutível por sua capacidade de produção liderança e inovação. Um carinho de todos nós. de todos nós. O que é o governo é o governo de todos nós. Você tem a prioridade. Obrigada. 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 Passamos a palavra homenageada professora doutora Anitta Vaingot-Novinsky, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. As palavras que eu ouvi, é difícil a gente ver expressões tão generosas sobre a gente, e é difícil a gente agradecer, porque às vezes as palavras são muito pobres para dizerem o que a gente sente. Eu queria cumprimentar o diretor da Faculdade de Filosofia, o doutor Adorno, e nos honra aqui com a sua presença. E quero agradecer os outros membros, a doutora Sara, que é o chefe do Departamento de História, e também uma vida sincera, uma grande historiadora, que também nos dá honra de estar presente. Em seguida, eu cumprimento também a Maria Luísa Turtini, que acho que fazem, até às vezes, que nem caberam de falar, que são 40 anos, que nós os conhecemos. E é uma vida. E eu fico muito orgulhosa por mim. Eu sempre digo que é a obra-prima, por tudo que ela fez. E a minha querida amiga, que é também uma amiga de 30 anos, no mínimo 30 anos, e que sempre acompanhou tudo o que eu fiz. E eu sempre, muito orgulhosa, acompanhei tudo o que ela fez. Eu cumprimento e agradeço muito a presença dela também. E quero agradecer o meu grande amigo Jacobismo. Esse amigo, eu, já não é de 40 anos. Esse já é de muito mais. Porque esse é um amigo... Antes de eu me casar, nós éramos amigos quando éramos solteiros. Então, vocês imaginem como eu estou emocionada. Estava tudo e rodeada de pessoas tão queridas. Que é, na realidade, a coisa mais importante que vale na nossa vida. É ter esse carinho, ter essa amizade, e poder contar com eles aqui presentes. E, infelizmente, muito queridos professores, meus colegas, não estão aqui. E, infelizmente, Sozinho, sem conhecer pessoa alguma, nem idioma, nem para onde iria, ele chegou ao Brasil. E seu nome ainda consta na lista do registro dos imigrantes. Um ano depois, ele mandou vir a minha mãe e as crianças. Durante a Segunda Grande Guerra, meu pai tentou várias vezes trazer para o Brasil meus avós, meus irmãos, o restante da família. Mas, quando eles se decidiram, já era tarde demais. Tudo na vida é um acaso. E foi assim que tive um destino diferente das crianças do meu estético. Meu pai amou o Brasil. Naturalizou toda a família. Comprou terras, importou gado, cavalos, introduziu a criação de carpas, peixe que não existia no Brasil. Ele cultivou a terra, que era seu grande sonho, que era proibido para os judeus na Polônia. Ele aqui realizou seu grande sonho, que era a agricultura, e considerava sempre o Brasil uma terra abençoada. No Brasil, meu pai sentiu pela primeira vez o que era a liberdade. Liberdade de viver e trabalhar sem medo, e não precisar colocar grossos pregos nas portas para impedir que os anticinitas invadissem. Quando minha mãe e as crianças chegaram a São Paulo, meu pai já tinha alugado uma casinha na ponte pequena, e eu me lembro que as crianças brincavam na rua e batiam no portão de casa me chamando de alemãzinha, pois eu não sabia o português e falava o polonês com a minha mãe. Me lembro também que todos os anos o rio Tietê transbordava. A rua em que morávamos virava um grande lago e ninguém podia sair. E todas as manhãs vinha um barco com um remador para levar meu pai para o trabalho. e aqui eu me criei. Casei, tive meus filhos e passei a minha vida. Logo depois, nós mudamos para o Jardim América, que eu não gostava porque não tinha crianças brincando na rua. eu entrei para esta universidade quando eu tinha 18 anos. Terminando o ginásio Mackenzie, eu cursei o colégio universitário que ficava na arborizada Praça da República, onde no final das tardes de verão íamos nos sentar. alunos, colegas, professores e as conversas se estendiam até meia-noite, nós pensando como consertar o mundo. Estávamos em plena guerra. Na minha casa havia na parede da sala de almoço um grande mapa que tomava toda a parede onde meu pai, com seus alfinetes coloridos ia marcando o avanço das tropas aliadas. Nós, adolescentes, não tínhamos muita noção do que era uma guerra. Mas, para provar a nossa solidariedade, nos inscrevemos para ter alguma participação. Então, eu e a Gilda era minha amiga, que ainda não estava casada com o Antônio Cândido, nos inscrevemos no grupo das voluntárias do ar, para mostrar a nossa participação como voluntárias na luta contra a barbárie nazista. E nós, orgulhosas, ostentávamos os nossos distintivos. ficávamos a noite toda na lua esperando o blackout. E quando ele chegava, tínhamos que observar muito atentas qualquer sinal no céu que pudesse indicar algum perigo. Eu não me lembro mais dos detalhes. Só que uma noite, paramos em casa de Lurival Gomes Machado, às duas horas da madrugada, e a luz de sua esposa veio até o portão na rua com guaraná e sanduíches. Havia em nós uma alegria irrefriável e as risadas brotavam espontâneas da nossa mocidade. O curso do colégio universitário foi notável. Naqueles longos corredores circulavam Florestan Fernandes, Antônio Canto, Rui Coelho, Norival Gomes Machado, Antônio Branco Lefebvre, Nécio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes. Uma geração brilhante, criadora da revista Clima e do suplemento literário do estado de São Paulo, que a gente queria ler em primeiro lugar e que depois se estagnou e nunca se recuperou. O exame de filosofia era difícil. Entrava latim, matemática, literatura, economia, política, história, psicologia. Passaram quatro alunos. Os cursos de filosofia eram rotativos e nós da filosofia íamos assistir a aula de literatura, sociologia em outros departamentos e vice-versa. Fizeram furor quando chegaram os professores franceses. Muitos historiadores, filósofos, cientistas tiveram que fugir da Europa porque eram judeus e encontraram as portas abertas na USP. entre eles, Vatague, Dreyfus, Hombégui e muitos outros. Para o curso de filosofia veio o charmoso Jean Mouguet. E como ele tinha muito senso de horror, as mocinhas todas se desdobravam por ele. Com ele tivemos quatro anos de espinosa e tínhamos que nos esforçar muito para entender espinosa em francês. Como ele era muito famoso, aquela geração a que me referi, Orival, António Cândido, Florestan e outros, vinham assistir as suas aulas. E vinham também algumas damas da SUSSAI, muito chiques e bonitas, interessadas no mundo da cultura. Eu lembro-me de Rui Mesquita, todo no jornal Estado de São Paulo, e não perdiam a aula. E do seu irmão Alfredo, dono da levaria Jaraguá, que financiava a revista Clima, e depois foi o pioneiro do teatro no Brasil. Lembro-me... Lembro-me do José Eduardo Fernando e tantos outros. A vida, como eu já disse antes, é feita de acasos que mudam o nosso caminho. Dois professores mudaram o meu destino. João Cruz Costa e Orival Gomes Machado. João Cruz Costa era professor de filosofia, do Ival Gomes Machado e de São São Paulo. Cruz Costa foi o primeiro que me falou em cristãos novos. Eu não sabia nem o que era isso. Ele deu minha bibliografia e entregou-me uma missão, pesquisar sobre a inquisição e os cristãos novos no Brasil. E eu cumpri a sua decisão. Norival gostava muito da história do povo judeu. E a seu conselho, eu traduzi do alemão em conjunto com uma colega o clássico livro de Kaiserlin sobre o judeu de Portugal. Norival repetia sempre uma frase que eu continuo repetindo pros meus alunos. Enquanto não se pesquisar sobre os cristãos novos, não poderemos escrever a história do Brasil. Norival Gomes Machado dirigiu meu trabalho sobre os cristãos novos até ir embora para Paris como diretor cultural da Unesco. Passei então a trabalhar orientada por Sérgio Buarque de Holanda. Escrever sobre os cristãos novos só era possível em dois artigos, pois a bibliografia existente sobre o tema era quase nula. Eu ganhei a bolsa da Fundação Carlos de Bombenck e passei o ano de 1965 em Portugal. Esse ano foi decisivo para os meus estudos e abriu um capítulo novo na história do Brasil. Durante 300 anos havia sido escrita uma história do Brasil, sem mencionar a Inquisição, uma poderosa instituição e tinha o poder de interferir em todas as áreas da sociedade. Bem antes disso, logo após o final da guerra, meu marido precisou ir aos Estados Unidos a trabalho. Eu fui com ele e tive que interromper o meu estudo de filosofia. A guerra tinha terminado, mas os refugiados de guerra eram tantos que nos Estados Unidos havia escassez de produtos de primeira necessidade. Mulheres e crianças não eram permitidas entrar nos Estados Unidos. e, no meu caso, foi uma exceção. A experiência para uma menina de 21 anos de viver nos Estados Unidos era uma aventura extraordinária. Eu nunca tinha provado um hambúrguer, nem um ice cream com coberturas coloridas. Eu nunca tinha visto um prato cair no chão e não quebrar. Nem uma blusa que não precisasse passar. Nem um alimento que cozinhasse em dois minutos. Nem um disco de 33 rondações. E, quando voltei ao Brasil, meus amigos e a família faziam filha na minha casa para vir ver essas novas maravilhas. Depois que me formei em filosofia e me especializei em psicologia, eu fiz outra especialização, na França, com o professor Roberto Mandrut, discípulo de Lucien Ferre, e que estava dando um curso sobre História das Mentalidades, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Eu participei dos seus seminários, e ele me convidou para fazer a tese de Estado, lá em Cor, em Paris. Eu me inscrevi, então, e Mandrut ouvi o relato dos meus prisioneiros, extasiado com a riqueza das fontes documentais da Inquisição, que ele não conhecia. E ele solicitou, então, para mim, uma bolsa da CNRS, Centro Nacional de Recherche Scientific. E, durante três anos, eu fui pesquisadora do CNRS. Eu aproveitei minha estada em Paris para assistir cursos de vários professores, como Foucault, Lacan, Estevá, Rolambar e outros, que me ajudaram bastante a abrir os horizontes. Participei também dos seminários do professor Leão Mariancov sobre racismo em Cor, em Cor, em Cor e Zordi, e fui escolhida como Cherchel Confirmei, pesquisadora confirmada do seu curso. Eu voltei várias vezes a Paris, a convite de Katia Matoso, da Melinda Ombar, e profili várias conferências na sua escola. Eu fui várias vezes professora visitante em diversas universidades norte-americanas e francesas. E, na Cônia dos Outros Internos, eu dei curso na sessão de Ciências Sociais e também em Ciências Religiosas, como diretora de estudos. Eu publiquei nove livros, a maior documentação do documento, e mais de uma centena de artigos em revistas especializadas e jornais no Brasil e no estrangeiro. Eu trabalhei em cinco filmes documentários de longa e curta-metragem, todos sobre o mesmo tema que era a história dos que são novos no Brasil. E foi muito gratificante para mim a receptividade dos alunos na França, das amizades que criei, e desses tempos guardo lembranças sobre os bate-papos políticos, nos cafés, na cupom, no duemagô, e nas noites, na noite de São Silvestre, quando Maurício chegava do Brasil para se juntar aos amigos parisienses enlouquecidos em Saint-Germain. Eu sempre gostei de literatura, e Dom Casburgo foi durante longos anos meu livro de cabeceira. Imaginem a minha surpresa quando eu soube que meu autor preferido tinha escrito sobre os cristãos novos. Eu fiquei impressionada que Machado de Assis conhecesse tão bem as manobras do tribunal. É uma espécie de poema com versos curtos, mas traduz fielmente a psicologia do cristão. Machado mostra o sonho, a fidelidade, a guerra, a injustiça e o sacrifício. E um outro trabalho, num tema ligado ao judaísmo, Machado também evoca o judeu, e publicou a sua novela Viver, dando-lhe uma interpretação sobre sua visão do mundo dos judeus. Bem, nesses últimos anos, eu tenho trabalhado na pesquisa sobre São Paulo. A leitura dos documentos levou-me a uma nova hipótese sobre os bandeirantes, que mostra um retrato totalmente diferente da historiografia clássica. Minha visão sobre os paulistas e bandeirantes revelou-me uma outra motivação diversa da que encontramos nos livros sobre a guerra das missões. E eu fiz voltar para a história um personagem esquecido, em torno do qual se construiu uma conspiração do silêncio, como disse Jaime Cortesão. E esse personagem é Antônio Raposo Tavares. Para chegar a essa nova história, eu parti do conhecimento de duas novas notícias. A origem judaica dos bandeirantes, que nós não sabíamos. E os jesuítas, como agentes da Inquisição de Lima, que nós também não sabíamos. Encontrei evidências de que os bandeirantes, na sangrenta guerra contra as missões, estavam, na realidade, lutando contra a Inquisição, que tinha prendido todas as suas famílias. No ano de 2002, voltando da Europa, me convenci de que os alunos deveriam se dedicar mais à pesquisa e comunicar-se mais com o mundo. Resolvi, então, criar um centro de pesquisas que nomeia Laboratório de Estudos da Intrugas. O lei. Convidei alguns colegas que me deram alto apoio, assim como o diretor da faculdade. O lei funcionou durante dez anos, teve um enorme sucesso. Publicamos vários livros, fizemos congressos internacionais, publicamos um informativo online, demos cursos online e, infelizmente, por várias razões, tive que fechar. junto a um grande grupo de colegas, planejamos construir um museu da tolerância, na USP. Tive o apoio do reitor, que me deu o terreno, também da minha colega. Fizemos um concurso com mais de 300 candidatos e demos um prêmio ao primeiro classificado. O projeto saiu belíssimo e ganhou um prêmio em Londres. Mas a USP passou por uma série de crises que interrompeu o nosso trabalho e esperamos poder recomeçar-lo. E temos a esperança de que um dia teremos um centro de pesquisas e documentação no Museu da Tolerância. Um dia, eu recebi um telefonema muito atraente de Londres. Era do professor Helder Macedo, diretor da Cátedra Henrique, o Navegador, no King's College. E ele me convidava para ser a diretora da Cátedra Henrique, o Navegador, no King's College. E infelizmente, o tempo é o nosso maior inimigo. E eu não pude aceitar, porque faltavam dois anos para eu me aposentar. E eles estavam procurando alguém que pudesse dirigir a cadeira pelo menos por dez anos. Portanto, o maior inimigo foi realmente o tempo. E eu queria, com essas palavras, resumindo um pouco o que eu fiz, cumprimentar todos os presentes, agradecer a todos que vieram até aqui, nesta homenagem. E agradecer a minha faculdade de filosofia, quando eu fui muito feliz, com muitas alegrias e algumas decepções. E a gente sempre tem interesse. Quero agradecer a todos e cumprimentar todos os presentes. Agradecer muito essa bela homenagem. E espero, enquanto for possível, a vida permitir continuar a trabalhar aqui, continuar a contribuir para esclarecer mais a história, como diz Freud. Quanto mais nós conhecermos o passado, mais preparados nós estaremos para enfrentar o futuro. Muito obrigada. ... ... Palavras do professor doutor Sérgio França do Rio de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para encerramento desta solidariedade. Bom, quero uma vez mais, antes de encerrar esta sessão, agradecer imensamente esta composição desta mesa, em especial o professor Jacob Lindsburgo, professor emédito da Escola de Comunicações e Artes, nossa co-irmã, pela sua gentileza e amabilidade de estar presente e ter feito esta homenagem tão cativante que está registrada, felizmente, para as próximas gerações poderem entender melhor o que significam essas homenagens. Quero agradecer também a professora Sara Almieri, a oportunidade em que eu cumprimento o Departamento de História, agradecer a professora Tute Carneiro pelo seu depoimento vivo, quer dizer, a professora Tute mostra o que é o trabalho de ensino, pesquisa e, sobretudo, o trabalho de formação. A Faculdade de Filosofia tem uma marca e a professora Tute mostra claramente o que significa essa marca. Não é uma marca apenas como é efeméride, é uma marca que significa fazer mais, poder produzir novos conhecimentos, inventar novas linhas de investigação, formar novos alunos. Então, quero, em nome da professora Tute, também cumprimentar todos os alunos, professores, mestres, doutores, pós-doutores que têm acolhido os nossos cursos, acolhido aqui os nossos trabalhos de todos os professores das mais diferentes áreas dessa faculdade. Quero agradecer também a presença sempre simpática e gratificante para todos os nossos professores, a professora Maria Armida, atual pró-reitora de cultura e extensão, que jamais deixa de fazer aqui a sua rememoração às raízes, que é sempre tão muito importante. Eu quero agradecer também a presença de todos os senhores e senhoras. Acho que esses momentos são muito importantes porque é um momento de compartilhamento. E como é um momento de prazer e felicidade, geralmente nós queremos fazê-lo junto às pessoas com quem admiramos, reconhecemos, prestigiamos. Agora, eu quero também aqui fazer um depoimento, que acho que não será a primeira vez. As funções de direção estão ficando cada vez mais difíceis. O mundo está se tornando muito complexo, os problemas estão se acumulando, enormes dificuldades para gerir. Eu vivo dizendo que o diretor hoje de uma faculdade, ele deixou de ser um diretor no sentido acadêmico do termo, ele virou um gestor. Ele tem que, todo dia, ele tem que lidar com problemas que, na verdade, para os quais ele não foi preparado. Felizmente, há ainda momentos de muita satisfação. E eu tenho tido, nesses momentos, uma grande satisfação de estar, neste momento, na direção dessa faculdade. E, certamente, essas tribões, que eu torno de dítulos de professores emertos, têm sido, para mim, muito gratificantes. Nesta sessão, foi possível algo que, para mim, é muito importante, o encontro da pessoa, do historiador e da história. Quer dizer, este encontro aqui é testemunhado, é dito, é analisado, mas também é falado com muita emoção, o que nos permite compreender melhor o que significa essa experiência tão rica, dramática, mas, ao mesmo tempo, muito enriquecedora, não só da experiência pessoal, mas das gerações que vieram e das pessoas com quem se relacionar, com quem a Obidagiana pode se relacionar. Eu confesso que, professora, eu a conheço, conheço, não digo toda a sua obra, eu conheço a arte da sua obra, até porque, de alguma maneira, trabalhamos em campos, muitas vezes, muito próximos, questão de direitos humanos, mas, uma boa cerimônia é quando nós, ouvintes, somos surpreendidos com mais, somos surpreendidos com fatos que, provavelmente, não conhecíamos. Então, este momento, eu diria, é um momento, pessoalmente, muito gratificante, como tem havido outros. As aulas magnas de concursos de professores titulares têm sido outras experiências muito boas, defesas de teses, que continuam sendo muito gratificantes. E eu acho que esta cerimônia, ela tem um papel muito importante, que é de rememorar as raízes e, ao mesmo tempo, firmar o nosso compromisso enquanto faculdade, enquanto centro de reflexão sobre o presente e sobre a nossa contemporaneidade, olhando as lições do passado, não é isto? E, também, com a possibilidade de que a gente possa dizer valeu a pena. Há sofrimento, há dificuldades, há frustrações, e, todos nós, certamente, há alguns mais, outros menos, mas há frustrações, mas acho que, no final das contas, o resultado é dizer, confesso que vivi. Muito obrigado a todos, e eu declaro encerrado a esta sessão, e parabenizo, mais uma vez, a professora Anita Luiz, por lançar o melange e por exigir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto